Um espaço amplo, encercado por todos os lados de verde e muito carinho. Assim é o novo lar dos cães policiais Fiona e Turco. Fiona se aposentou da Polícia Rodoviária Federal no mês passado. Turco, em março de 2023. Mas antes de pendurar as coleiras, eles prestaram grandes serviços à sociedade goiana. Ao longo da carreira, Turco, um pastor belga malinois de 9 anos, ajudou na apreensão de 10 toneladas de maconha e 200 quilos de cocaína. Já Fiona, uma pastora holandesa de 8 anos, conseguiu tirar de circulação 5 toneladas de maconha e meia tonelada de cocaína. Juntos, os cães ajudaram a polícia a colocar 75 criminosos atrás das grades. Mas depois de 6 anos de batente, eles agora só querem saber de brincar. Foram adotados por um companheiro de trabalho, o policial Tobias, e vivem muito felizes em uma chácara em Goiânia. Tobias, você chegou a trabalhar com os dois, tanto com a Fiona quanto com o Turco. Por que você decidiu adotá-los depois que eles se aposentaram? Ambos os condutores, o condutor do Turco, que é o Veloso, e a condutora da Fiona, que é a Virginia, eles moravam em apartamentos. Então, assim, era um ambiente que não é muito recomendado. E aí eu senti no coração de, primeiramente, adotar o Turco. E é uma forma de gratidão por os relevantes serviços que ele prestou à instituição, ao nosso país, no combate ao crime organizado. E, para mim, é um privilégio tê-lo. Posteriormente, após um ano e dois meses, surgiu a oportunidade de eu poder estar adotando a Fiona. A Fiona já teve uma oportunidade, assim, de eu estar trabalhando com ela de forma mais intensa. Fui no Paraná fazer um curso, a Virginia emprestou ela para mim. Então, era uma relação de amor e gratidão a mais que eu tinha pela Fiona, né? E aí eu conversei com a família, a família abraçou a ideia de braços abertos, e a gente recebeu ela. Então, é os dois aposentados. Então, para mim, sim, é um privilégio. A criançada adorou a chegada dos Canove, o apelido dado aos cães policiais. Quando eles chegaram aqui na sua casa, como que você recebeu eles? A Fiona, eu gostei muito, e já o Turco, mais ou menos. O Turco é mais na dele, né? Ele é muito focado em trabalhar, não brinca tanto, né? Sim. O José ajuda o Tobias a cuidar da cachorrada, né? Quando o Tobias está trabalhando, quando está fora. Qual que é a maior dificuldade, hein, José? É botar a comida para o Turco. O Turco, às vezes, ele fica pulando para pegar a ração. É difícil porque, às vezes, ele começa a morder brincando. Mas o que você acha desse serviço? Esse serviço é bom demais aí. Cuidar dos cachorros, eu queria um trabalho desse. É bom mesmo esse serviço. Ô, Yane, você gosta de brincar com o Turco e a Fiona? Sim, muito. Eu gosto muito desses cachorros porque eles são muito legais, mas às vezes eu tenho medo do Turco. Mas eles são muito espertos, não são? Inteligentes? Sim. Mas parece que o Turco ainda não conseguiu desacelerar. Olha aí a pilha. Relaxa, homem. Digo, dog, o Turco parece que não entendeu ainda que ele está aposentado, viu? Era para estar aqui descansando, de boa, brincando, relaxado. Só que, olha lá, está com as duas bolinhas ali e não quer soltar nenhuma das duas. A bolinha no serviço policial significa para ele a presa. Será que ele troca a bolinha por um oção desse aqui? Vamos ver se assim funciona? Turco, ó. Nem assim ele quis saber do osso. Aí é focado, viu? O que mudou assim na rotina deles depois que eles se aposentaram? A gente vê que os cães diminuíram um pouco mais o nível de estresse deles. Não que eles eram estressados, mas ficaram bem mais tranquilos, porque a margem de liberdade é maior. Perderam um pouco de peso, porque vivem bem mais soltos. Final de tarde, que é uma zona rural, durante as caminhadas soltam ele plantações de soja, milho, estrada de terra. Então, a gente crê que a atividade recreativa, o lazer deles é mais intenso. E aí, sem falar que agora eles têm o privilégio de conviver mais com as crianças. Na atividade policial, eles não tinham tanto privilégio de ter o contato com as crianças. No primeiro momento, eles estranharam, mas com carinho, com amor, com paciência. Hoje, eles interagem mais. Em relação ao turco, ele é meio ranzinza, né? Mas, em nenhum momento ele faz mal para as crianças, não. Mas os meninos já chegaram e abraçaram a Fiona de braços abertos, né? Depois de todos os serviços prestados, merecem, claro, essa aposentadoria, essa vida mais tranquila e, claro, receber muito amor. Com certeza, é o mínimo que a gente pode fazer por eles, né? Muita caminhada, muita bolinha, muito mordente jogado, muita retriever e muito lazer. E a bandidagem, vamos deixar agora para outros cães cuidarem aí. Vamos deixar para outros cães. Tem quatro nativas ainda na PRF? Tem quatro nativas, vamos deixar para eles. Tchau, tchau. 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 Amém.